Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de Estúdio do Enem 2021, prova amarela, questão 137. E essa daí diz o seguinte. Uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1, 0, 0, 1 e 1, 1, 0, 0, respectivamente. Deixa eu dar uma sublinhada aqui para depois achar ele no texto. A operação da adição na base binária segue o algoritmo similar utilizado na base decimal. Então, se você somar 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1, 1 com 1 seria 2, né? Só que você não tem 2 na base binária, então você fica com 0 e vai 1. Vamos ver isso na prática aqui adiante. A própria banca explica. Por exemplo, na base binária, a soma dos números 1, 0 e 1, 0, 2 e 2, é 1, 0, 0, 4, né? Então, como é que você fica aqui, ó, 0 com 0 dá 0, 1 com 1, opa, estourou, né? Você só pode usar 0 e 1, então é 0 e vai 1 e ele está aqui. Então, ó, quem é esse número? Esse número é 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 1, isso aqui vai ser 2 elevado a 2, legal? Então, 2 elevado a 2, ó, 0, 1, 2, 2 mais 2 é igual a 4, essa que essa soma está dizendo é isso aí. Considerando as informações do texto, o resultado da adição 9 e 12 representa na base binária, pô? Eu já disse quanto é que é o 9, o 9 é 1, 0, 0, 1. O 12 é 1, 1, 0, 0. Então, eu vou fazer algumas soluções alternativas aqui. Primeira que eu vou fazer é usando a lógica que a banca explicou. Como é que fica? 1 com 0 dá 1, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 1 dá 0, vai 1. Você vai lá, marca a letra D de Drosophil, Melanogaster, a mosquinha da banana, mas não me abandona não, porque vamos pensar em soluções alternativas. Primeira que eu vou fazer é a seguinte, olha só. 9 mais 12 é igual a 21. Aí, o 21 fica pensando assim, qual é a maior potência de 2 que cabe dentro de mim? 16, que é 2 elevado à quarta, então 16 mais 5. Só que você pode repetir essa brincadeira com 5, porque o 5 é 2 ao quadrado, então esse número fica assim. Então, vamos lá, 16 é 2 elevado à quarta. Vou dar um espaço grande aqui. Porque está aqui o 2 ao quadrado e está aqui o 2 elevado a zero. Legal? Então, você pode dizer que isso aqui é uma vez isso, uma vez isso e uma vez isso. Legal? Só que ficou faltando aqui dentro as potências de 2 elevado ao cubo e de 2 elevado a 1. Legal? O que você tem que fazer para botar elas de volta? Multiplica por zero. Assim sendo, como é que fica o seu número? 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. E você chega de novo na sua letra ali, né? O meu vizinho é tricolor, né? Então, fica uma homenagem aí ao Aselmar. Ficou bem em homenagem aqui ao Fluminense. O Cruz Maltino aqui está saudando a torcida tricolor. A terceira forma de fazer é bem interessante, gente. Olha só. Você pega o número 21. E é interessante que, assim, ah, você fez um ensino forte. Gente, eu fiz em escola pública a minha vida inteira. Mas a minha professora, Dona Georgina, me ensinou a fazer essa conta, né? No sexto ano, que seria hoje o sexto ano, na quinta série, né? Divida isso aqui por 2, né? Você não está querendo achar a potência de 2? Divida por 2. Dá 10, sobra 1. Vamos marcar o resto aqui com uma cor bem interessante. Em vez de botar só aquele tracinho por baixo, vou fazer uma bolinha ao redor do resto. Segura ele aí. Divide aqui por 2. Dá 5, sobra 0. Marca aqui, ó. Continua aqui. Ainda dá para dividir por 9. De novo, ó. Divide por 2. Dá 2, sobra 1. Segura esse 1 aí. Continua. 2 dividido por 2. Dá 1. Sobra 0. Eu marquei antes de botar o 0, mas está aqui, ó. Aí, segura esse último número aqui, ó. Vou fazer um quadradinho. Agora, vai completando ele daqui para lá, ó. 1. Vou até usar uma cor diferente aqui para ficar bem, para vocês verem bem a mecânica disso, ó. Vermelho aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1. E isso aí é o número 21 na base plenária. Legal, pessoal? Sobre essa questão, eu tive uma conversa hoje com o meu filho falando o quanto a gente sabe da nossa vida de ciência básica, o quanto a gente aprende no ensino fundamental, tá? Eu acho que se por um acaso você fez um ensino fundamental realmente forte e teve chance de discutir e aprender, não cai em fake news fácil não, gente. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.